Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Hoje, nós, os 12 temas específicos é o quarto passo. O autor é Alcoólicos Anônimos. A gratidão por parte de vocês, então aqueles que sentirem ser tocados, a ajudar o Centro de Estudos em Cultura da Paz. Existem contas aqui no rodapé do primeiro slide. Por favor, efetuem depósitos de valores que forem confortáveis para vocês, para nos ajudar, ok? E já agradecemos aqueles que praticam gratidão, doando periodicamente valores, valores médios para nós. E, claro, viu gente, pela força e todos estão na nossa sede no município de Congaguá. Então, o quarto passo, a compreensão do quarto passo. Vamos lá então. O título do quarto passo. Minucioso, minucioso, mental, moral de nós mesmos. Então, olha gente, destemido, para quem não sabe, é sem medo. Dificuldades de frente, sem medo. Registrando tudo que já ocorreu conosco. Então, esse é o inventário moral. O inventário é sistematização, é registro. Está certo, gente? E muitas vezes nós indicamos para o pessoal um diário pessoal. Um diário da própria pessoa. Tudo que ocorreu conosco, sabe? De bom, de ruim. E esse diário, ele ajuda muito a nós fazermos um inventário moral mais fiel à realidade. Vamos para o slide 3. A criação deu os instintos por alguma razão. Sem eles, não seríamos seres humanos completos. Ou seja, audição, tato, olfato, visão. São instintos que foram dados a nós. Sem contar com o paladar também, né gente? O quinto instinto, está certo? Então, se nós temos esses cinco sentidos, nós temos uma grande tendência de nos tornarmos seres humanos completos para vivermos neste planeta Terra, que é o planeta onde nós vivemos na atualidade. Está legal? Então, por algum motivo, nós viemos com esses cinco sentidos. Então, que nós possamos usá-los com sabedoria. Está certo? Sem excessos. Sempre procurando o equilíbrio. Sempre procurando o caminho do meio. Está legal, gente? Então, essa é a primeira dica aqui do quarto passo, ok? No slide 4, nós temos Seus homens, as mulheres, não se esforçassem a fim de se sentir seguros, a fim de conseguir alimento ou construir abrigo, não sobreviveriam. Então, assim, gente, o instinto de preservação foi colocado em nosso interior para que nós nos esforçássemos no nosso dia a dia para sempre melhorar. O pessoal da Sei Itchonoye chama de instinto de progressão contínua, instinto de progresso contínuo. Então, aqueles que já se aprofundaram no caminho da iluminação espiritual sabem que dentro de nós habita uma energia criativa, uma energia criadora, que não apenas luta para sobreviver, mas também se desenvolve para construir, para criar coisas boas. Ok, gente? Então, vamos em frente para o slide 5. Se não se reproduzissem, a terra não seria povoada. Se não existisse um instinto social, se os homens não se interessassem pelo convívio com seus semelhantes, não haveria sociedade. Então, gente, assim, nós, ao sermos inseridos aqui neste planeta, nós temos o compromisso de respeitar a nós mesmos as nossas capacidades criativas, as nossas necessidades, mas não só isso. Nós precisamos também viver em sociedade de uma maneira sábia, de uma maneira honesta, respeitando os nossos semelhantes. Então, muitas vezes nós fazemos certas promessas, né? Os alcoólicos, principalmente, fazem certas promessas que não podem cumprir. Então, essas são formas de desrespeitar o outro. Você gera uma ansiedade no outro e essa ansiedade não é satisfeita. Então, em termos de desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual, isso não é bom. Tá legal? Ao contrário, quando você é responsável por você e também pelo outro, você faz de tudo para preservar o outro, para não gerar nenhum tipo de angústia no outro. Tá legal, gente? Então, vamos qualificar isso, né? Conviver com os nossos semelhantes de uma maneira legítima, de uma maneira a considerá-los como um semelhante, como um igual a nós. Ok? Mais uma dica aqui do quarto passo, ok? No slide 6, nós temos, Portanto, estes desejos, pela relação sexual, pela segurança material e emocional, e pelo companheirismo, são perfeitamente necessários e naturais, e certamente dados a nós por Deus. Então, o que o pessoal do AHA, dos Alcoólicos Anônimos, quer dizer aqui no quarto passo, é que assim, é natural nós termos a necessidade de nos relacionarmos sexualmente com a pessoa amada de preferência. É super natural a gente desejar segurança material e emocional, né? Isso é tudo muito natural, né? Porque isso foi dado a nós por Deus. Então, são questões inerentes à personalidade humana. Então, não é para se sentir menor se você deseja essas coisas. É totalmente aceitável e natural isso. Ok, gente? Então, que nós possamos usar essa naturalidade com sabedoria, sempre procurando sabedoria, tá certo, gente? No slide 7, contudo, olha aí, tem um parênteses aí. Estes instintos, tão necessários para nossa existência, frequentemente excedem bastante suas funções específicas. Fortemente, cegamente e muitas vezes simultaneamente, eles nos impulsionam, dominam e insistem em dirigir nossas vidas. Então, olha que imagem chocante aqui. Um casal usando a agressividade na comunicação. Tá certo, gente? Então, que nós possamos não nos exemplificar, vamos dizer assim, não nos referenciar, melhor dizendo, por esse casal que está usando de uma maneira não muito legal a comunicação. De uma vez por todas, é importante que nós entendamos que a palavra tem poder. Sabe? A palavra carrega energia. Não só a palavra, mas também a palavra carrega energia. Então, que a gente possa usar a palavra de uma forma sábia. Sabe? Que a gente não haja instintivamente como seres irracionais. E sim, a gente coloque a razão antes da ação. A gente pense a respeito do que quer comunicar, do que quer fazer. Que a gente pare e pensa, isso realmente me ajudará? Isso realmente ajudará alguém? Tá certo, gente? Então, a sabedoria novamente aqui, sendo usada de forma permanente. Sabe? Sem nos excedermos em nada. Tá legal, gente? Sempre procurando o caminho Buda. O caminho do meio. Tá legal, gente? Então, vamos para o slide 8. Nossos anseios pelo sexo, pela segurança material e emocional, e por posição importante na sociedade, nos tiranizam com frequência. Então, dependendo da forma como você estruturou a sua personalidade, você se sente muito pressionado pela sociedade, pelas demandas sociais. Porque independente de qualquer coisa, gente, as contas chegam no fim do ex, geralmente. Então, se você não despertou dentro de você o amor por Deus, não reconhece que existe um ser inteligente fazendo a gestão de todos os processos, de todas as vidas que existem neste planeta e nos demais planetas habitados, você se sente inseguro, você se sente tenso, você se sente tiranizado, você coloca culpa nos outros. Na verdade, é o momento de fazer uma autoavaliação e ver em que momento de vida você se encontra. Até que ponto o álcool está influenciando o momento de vida que você se encontra. Tá legal, gente? É o inventário aí sendo cobrado frequentemente, inclusive para amenizar essa ansiedade que está muito bem demonstrada na fila contida no slide 8. Ok, gente? Quase, no slide 9, quase deturpados desta forma, os desejos naturais do homem causam-lhe grandes problemas. Aliás, quase todos os problemas que existem. Nenhum ser humano, por melhor que seja, fica livre destas dificuldades. Então, assim, gente, que os nossos desejos sejam naturais, sem excessos, para que os problemas derivados dos nossos desejos não sejam tão intensos. Ninguém está livre, como foi falado aqui no slide 9, ninguém está livre de dificuldades, de problemas. Mas, quando nós vivemos sem excessos, sem querer ter muitos bens, apenas com o suficiente, sem querer nos divertirmos em excesso, sem querer viver la loca vida, Nós não geramos tanta ansiedade, nós não geramos tantas dificuldades, porque tudo isso inconscientemente geram demandas que daqui a pouco cobrarão uma postura da gente. E os alcoólicos, aquelas pessoas que são os bebedores problemas, eles costumam gerar grandes problemas, sabe? Eles costumam gerar grandes dificuldades. E depois, para retomar a serenidade, é um pouco mais difícil. E aí é onde entra a ajuda do programa dos alcoólicos anônimos. Através das reuniões, através do estudo da literatura contida na entidade e assim por diante. Ok, gente? Pensem aí como você está lidando com os seus desejos. Faça o seu inventário moral, anote, registre, compre uma agenda, sistematize o seu progresso e registre também o seu fracasso. Sabe, quebrou o voto de sobriedade? Registra, olha, eu estou muito triste porque eu quebrei o voto, estou muito feliz porque quebrei o voto. Aí é com você, cada um vai ser responsável pelas suas ações. Ok, gente? Vamos para o slide 10. Quase todo problema emocional grave pode ser considerado como um caso de instintos deturpados. Quando isso acontece, nossas grandes qualidades naturais, os instintos, tornam-se empecilhos físicos e mentais. Então, gente, problema emocional grave, instinto deturpado. É quase como se fosse uma simbiose. Se você, quando você, aliás, está alcoolizado, seus instintos, eles afloram, eles se potencializam. E aí você faz bobagem. E aí, depois que passa o efeito do álcool, você percebe que você está triste, que você está com um problema emocional grave. Então, que a gente possa usar os instintos de forma equilibrada. E como fazer isso? Mantendo-se sóbrio, evitando o primeiro gole, que é uma máxima da entidade Alcoólicos Anônimos. Tá legal, gente? Então, evite o primeiro gole, evite usar os instintos deturpadamente e evite ter problemas emocionais. Você vê que é quase como uma fórmula. Tá legal, gente? Então, vamos para o slide 11. O quarto passo, que é esse que a gente está estudando, representa nosso esforço enérgico e meticuloso para descobrir quais foram e são esses obstáculos em cada um de nós. Então, esse inventário moral que nos sugere o quarto passo é para que a gente descubra, para que a gente potencialize a nossa energia e descubra quais são os obstáculos, quais são as minhas reais dificuldades para poder me manter sóbrio, para poder me manter conectado com as pessoas, conectados com a minha família, com a sociedade, com os meus pais. Tá certo, gente? Então, vamos caprichar aí, vamos resumir. Não precisa mostrar o seu diário para ninguém. É só você e você mesmo. Quando você sentir confiança no seu padrinho, talvez você mostre para o seu padrinho, para que o seu padrinho te dê mais algumas dicas. Tá certo, gente? Então, vamos em frente. No slide 12, nós temos aqui, olha, queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformaram. Queremos olhar de frente à infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Então, quando você encara, quando nós encaramos com seriedade esse inventário que está sendo proposto aqui, nós descobrimos em que momento nossos desejos, eles influenciaram os nossos instintos, sabe? Quando a gente começa a olhar de frente tudo isso, a gente descobre o que causou a nossa infelicidade. Por que que eu estou infeliz? Em que momento da vida eu peguei o álcool como gancho, como muleta e me tornei um alcoólico, sabe? Então, tudo isso, gente, isso tudo nós vamos descobrir fazendo o diário, tá? Fazendo o nosso inventário moral, baseado no diário, tá? Que é uma sugestão aqui do Centro de Estudos em Cultura da Paz. Cada um vai anotar do jeito que achar melhor, tá certo? A gente sugere que façam o diário para ter aí uma base sólida, né, sistematizada para o inventário moral ser o mais fiel à realidade possível, ok? No slide 13, nós temos aqui, olha, descobrindo quais são nossas deformidades emocionais, podemos nos encaminhar em direção à correção delas. E é isso aí, gente. Colocamos aqui a imagem de uma senhora chorando e é isso mesmo, sabe? Quando você encara de frente as suas dificuldades emocionais, o sentimento de tristeza, ele se intensifica. Putz, grilo, nem sabia que eu era desse jeito. Sabe, você se decepciona com você mesmo. Mas é aquela história de chegar ao fundo do poço, identificar que chegou naquele loda-sal e procurar agora formas de sair daquilo e subir, né, gente? Para a superfície e ver a luz. É um processo. E só identificando isso, nós temos condições de nos encaminhar para a correção, né, para a direção correta, que é olhar para frente e para cima. Vivermos o agora de uma forma qualitativa. Tá legal, gente? Então vamos lá. Todo mundo olhando para dentro de si, tá? Identificando no que pode melhorar, o que está ruim e o que pode melhorar, tá? Sem um esforço voluntário e persistente para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade para nós. Então, olha, olha a formiga levando uma folha, né? É um esforço, ela se organiza, as formigas se organizam no verão para passar um inverno melhor. É mais ou menos o que a gente sugere para o pessoal, sabe? Tentar se manter sóbrio, né, o tempo todo, persistentemente, mediante um esforço voluntário e registrando as vivências derivadas dessa sobriedade, sabe? E não quebrar o voto de sobriedade, sabe? Porque a partir do momento que você mantém firme o trabalho de formiguinha, daqui a pouco o seu formigueiro está muito bem abastecido e você está descansando. Caso contrário, estará sempre instável, emocionalmente desequilibrado, chorando, infeliz e assim por diante. Tá legal, gente? Então vamos nos esforçar persistentemente para que a gente tenha sucesso, para que a gente, no inverno, possa descansar um pouco mais aliviado, por ter feito a nossa lição de casa a exemplo das formigas. Ok, gente? Vamos para frente. Sem um minucioso e destemido inventário moral, a maioria de nós verificou que a fé que realmente funciona na vida diária permanece fora de alcance. Então, fechando, né, gente? Fechando esse quarto passo, mão fazendo aqui os registros, então é realmente fundamental esse ao que nós façamos esse inventário. Quase que se fosse um balanço da nossa vida num primeiro momento, um balancete no segundo e assim por diante. Tá legal, gente? Porque temos isso, a fé na nossa melhora, ela se fortalece. Ela se torna presente. E aí, ao se tornar presente em nossa vida, a fé, nós resgatamos a nossa autoestima, nós resgatamos o respeito da sociedade, nós resgatamos a nossa dignidade. E aí tudo começa a funcionar. Então, sugerimos que se esforcem, né, para fazer esse inventário, sistematizar vossas vidas, seguir os conselhos, entre aspas, as orientações do pessoal do AA, né, e caminhar em direção à luz. Ok, gente? Então é isso aí que nós gostaríamos de ter falado hoje para vocês. No slide 16, nós temos a webbiografia, com sites de onde nós retiramos, usamos as imagens, para ilustrar estes slides. Se você gostar deste vídeo, por gentileza, curta no YouTube, se inscreva no canal do Centro de Estudos, tá? Se quiser ainda nos ajudar, doem algum valor que for confortável para vocês, em uma dessas contas que está no rodapé do slide, estamos aí. Ok, gente? Quem falou com vocês foi o professor Pedro Póvoas. Estou muito feliz de ter feito mais essa interpretação do quarto passo do Alcoólicos Anônimos. Lembrando que a série é Os Doze Passos. Ok, gente? Então, muito obrigado, muito obrigado. Namastê para todo mundo, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau.